Um pedaço e mais palmas Um pedaço e mais palmas E não tem as flores E não tem as flores Mas não tem o lugar A não crescer Vem me abraçar E não tem Você vai saber Que o mundo está em mim Que o mundo está em mim Você vai saber Desperta muito mais E não tem as flores E não tem as flores Sem parar Sem parar Desperta muito mais E não tem as flores 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 Então, eu não tem as flores Eu quero ver Você vai entender E não tem as flores Que o mundo está em mim Estar no mundo